E aí, tudo bom? É o Carlos Xavier, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui eu vou falar pra você qual que é o ponto fundamental, o ponto de virada pra você descobrir quais são os problemas, os erros que você está cometendo na sua carreira e você finalmente poder corrigir esses erros. Eu acho que a falta de informação é o principal problema da maioria dos profissionais, seja ele da música, seja ele de qualquer outro tipo de profissão. Por quê? Quando você não sabe o erro que você está cometendo, muitas vezes não tem, muitas vezes não, praticamente impossível você corrigir esses erros. E existe uma técnica, um jeito de você descobrir isso que não foi eu que inventei. Existem aí vários livros que mostram que você tem que fazer exatamente isso pra você conseguir dar o primeiro passo, o primeiro passo pra você conseguir descobrir o problema e solucionar aquilo e finalmente ter o sucesso que você gostaria de ter na sua carreira. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe uma palavra mágica chamada modelagem. Através desta palavra aqui, você consegue fazer qualquer modificação, qualquer correção das coisas que você está fazendo de errado na sua vida, na sua carreira. Não é só na profissão, tem vida pessoal, o relacionamento que você tem com as pessoas e tudo mais. Mas antes eu preciso explicar pra você o que é modelagem. Modelagem nada mais é do que você ver uma pessoa, o comportamento daquela pessoa, ou o jeito que ela faz uma coisa e adaptar esse jeito, esse comportamento, essa técnica na sua vida. Então quando você vê, por exemplo, ah, eu quero ter um Facebook cheio de fãs, um Facebook onde as pessoas interagem, etc, etc. Então se eu quero esse tipo de resultado, qual é a primeira coisa que eu faço, tanto comigo mesmo, quanto pros meus clientes, os alunos, etc. Primeira coisa, eu vou lá no mesmo segmento musical daquele artista e vejo quais são os artistas que têm engajamento, que têm fãs no Facebook. Vejo o que ele está postando, vejo o conteúdo que ele posta, o jeito que ele posta, os horários que ele posta. E aí eu modelo, ou seja, eu não vou copiar exatamente o que o cara está fazendo, mas eu vou adaptar aquelas ideias, aqueles conceitos à página que eu vou trabalhar. E a mesma coisa você vai fazer com repertório, você faz com vestimenta, roupas, vendas de show, é só você modelar. Esse é o primeiro passo. Faz o exercício, tem um jeito bem legal que você pode fazer agora mesmo. Assim que acabar esse vídeo aqui, abre o Instagram daquele artista que você admira, que você quer ser igual a ele, que você pelo menos quer, não, se inspira naquele artista, abre o Instagram dele e compara com o seu. Vê as primeiras fotos, vê o jeito que ele coloca a descrição, vê a qualidade das fotos que o cara posta. E aí, qual que é a diferença dentro dele e o seu? Você vai perceber que existe uma diferença e ela é muito grande. Às vezes você está tentando fazer as coisas sem nem olhar o que o vizinho está fazendo, o que o outro está fazendo e inventando coisas que não dão resultado. Então, usa a modelagem principalmente com a questão do marketing, com a questão da imagem, que você vai ter grandes resultados. Se inspire naquelas pessoas que estão fazendo e estão dando certo, tá bom? Não vai no achismo, não vai, eu gosto assim, eu acho que é bom assim. Não, faz a modelagem, não copie, tome cuidado para não copiar, porém, use isso como uma ferramenta de inspiração, uma ferramenta para você conseguir adaptar e melhorar cada vez mais a comunicação do seu conteúdo. Vou falar. Se o cara for feio, ele vai pegar um Instagram de alguém feio que tem seguidor, tem assim que tem. Bom, essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que em breve eu vou estar gravando vídeos de perguntas e respostas. Então, se você tiver dúvida sobre qualquer coisa relacionada ao tema do canal, que é music business, marketing, etc., digita aqui nos comentários que eu vou selecionar as perguntas melhores aqui e vou gravar um vídeo respondendo a sua dúvida. Então, comenta aqui abaixo a sua opinião, deixa a sua dúvida e se inscreve se você está chegando aqui nesse canal agora, beleza? Aqui a gente vai começar a fazer uma maratona de conteúdos bem importantes para você, que aqui o nosso objetivo é fazer cada vez mais um mercado musical independente, mais forte, mais profissional. E esse é o nosso objetivo. Então, eu vou ficando por aqui. E se você quer se aprofundar mais no assunto, quer aprender a fazer o marketing da sua carreira do jeito certo, em vez de ficar colocando testes e achando que uma coisa funciona e acaba dando tudo errado, para com isso, comece a fazer o negócio do jeito certo, aprendendo com quem realmente entende. E é para isso que tem o nosso treinamento de marketing musical. Lá você vai conseguir aprender tanto a parte de internet, Facebook, YouTube, Instagram, como que você vai ter sucesso em todas essas redes sociais, quanto também na sua carreira em si, como você vai ser um artista diferenciado e se destacar no meio das outras pessoas da sua cidade. Cara, clica aqui no link, tem um vídeo que eu gravei onde eu falo mais sobre isso, conta um pouco de como que funciona essa estratégia do sete verbos do marketing musical, que é a metodologia que a gente usa aqui na Hot Stage. Então, clica aqui no primeiro link da descrição que vai ter um vídeo e assiste esse vídeo que lá eu explico exatamente como que você vai se aprofundar nesse assunto aqui. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.